Se liga nas vases, se liga nas batidas Vou improvisando agora, tirando uma brisa A fumaça leva minhas palavras em pensamento A batida do DJ Tom, tá ligado moleque, manda meu Estúdio Cajuru, tá fechando com nós Pro nenhum da ZL, todo mundo E aí rapaziada, boa tarde, Estúdio Cajuru, Fechadão, Brunil MC, DJ Tom, Guarda Rô Produções Daquele jeito, e não é bem como? Se é baile no união, enrolando o cabo eu tô de meiota Hoje eu tô com a minha novinha, dobrando a esquina, já trombo com os bota E aí DJ Tom, acelera ou para, tá ligado? Coletando com a minha meiota, na frente dos berges eu não parei Nunca paro, nunca vou parar, e com mais sede o cabo enrolei Então a ziquinha puxou a placa, e eu bem louco pela calçada Eles acham que vão me pegar, bicho, já sumiu na fumaça Então acelera e não para, acelera e não para Vamos descer pro beirava, os cojão na bota Tô de meiota, corto pela calçada Então acelera e não para, acelera e não para Vamos descer pro beirava, os cojão na bota Eu tô de meiota, corto pela calçada Então se é baile no leão, enrolando o cabo eu tô de meiota Hoje eu tô com a minha novinha, dobrando a esquina, já trombo com os bota E aí, acelera? É claro que eu vou acelerar Então roletando com a minha meiota, na frente dos berges eu não parei Nunca paro, nunca vou parar, e com mais sede o cabo enrolei Tá ligado? A ziquinha puxou a placa e eu bem louco pela calçada Eles acham que vão me pegar, bicho, já sumiu na fumaça Então acelera e não para, acelera e não para Vamos descer pro beirava, os cojão na bota Eu tô de meiota, corto pela calçada Então acelera e não para, acelera e não para Vamos descer pro beirava, tá ligado moleque? Fechamento certo, estúdio Cajuru Somando na mesma batida e nós vem assim ó Desde menor nunca tive juízo, de vez em quando não tinha noção Eu já quis ser pastor, eu já quis, eu já quis ser ladrão Ladrão não deu, faltou disposição Pastor eu não estudava religião, tá ligado? Vai Mas eu sei que queria, eu sei, nunca tive razão Mente confusa, oficina do cão Tem que controlar o que tá descontrolado A atualidade mudou, o mundo tá revirado Tá ligado, vou somando É só um pedaço do funk que é o terror Curitiba também tem Eu vou chamando o DGO Tô que tô Chega DGO Chega fácil de tomar, moleque Fechamento certo Estúdio Cajuru E aí Quebradas? Da hora, da hora Você tá ligado Guarda o meu Produções Fecha junto Naquele naipa Estúdio Cajuru MC DGO Acesse lá no Facebook Bruno Santos Estúdio Cajuru Fechando Na mesma batida É nóis Aquele naipa Complicado Já nasceu Vem do pecado Mente em cima da verdade A verdade mira mentira Se continuar assim Isso vai virar rotina Chamando eu de falso E falando mente é pecado Atira a primeira pedra Quem nunca esteve errado Hoje está com tu Até presta tu As roupas Amanhã vira as costas E fala mal pra outra pessoa Tu fala mais que a boca E se deixar tudo vai além Se falou mal de mim Falou mal de vocês também Duas caras Vem se fazendo de coitado Toma essa recalcada Não vem me chamar de falso Falso é um mentiroso Falso é um mentiroso Isso é cultuísta Com ele É um oportunista E só quer os troco Falso é um mentiroso Falso é um mentiroso Eu sou feliz Eu vivo bem E eu só quero o meu conforto Nós tamo junto bolado Olha só que eu tô sussu DGO que tá mandando No estúdio Cajuru Compartilha nós tá ao vivo Olha só tô pesadão Chega a mesa aí Bruninho Mandar na improvisação Improvisando a batida Tá ligado com as palavras DJ Tom solta a bala Que essa moleque é pedrada Estúdio Cajuru fechou O Bruninho vai rimando É o funk de Curitiba Que a galera vão divulgando Compartilha e curte Segue nós lá tá ligado E não vai assim ó Como é que nós puxa Escutei o grave de longe Escutei o grave de longe Não sei se estou ouvindo coisa Ou tô chavadão de skank Não sei se estou ouvindo coisa Ou tô chavadão de skank Tá ligado né Você tá ligado meu parça Magonheiro é curioso Fui atrás dessa batida Fui atrás desse estúro Virando as ruas com os parça MC, Doug e DG, oh Demorou achar a batida Hoje demorou Bom de formou Chegando lá nessa festinha As garrafas coloridas DJ Tom tava tocando E o DG, eu tava mesmo a brisa Escutei o grave, vai Escutei o grave de longe Escutei o grave de longe Escutei o grave de longe Eu tô chapa do de skank Não sei se estou ouvindo coisa Eu tô chapa do de skank Nesse meu papo Olha preste atenção Bruninho e DG, oh A produção de DJ Tom Vamos fazer tipo assim Tu apresentar um fininho Enquanto te dou o skank Tu vai bolando pra mim Bola acende, puxa, passa Então solta a fumaça Tamo junto e boladão Esquadrilha do beira Escutei o grave de longe Não sei se estou ouvindo coisa Outro chapa do de skank Não sei se estou ouvindo coisa Outro chapa do de skank Oi, 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 oi Mas... Daquele jeito Coloque esse video lá É tudo ao vivo Cê sabe como é que é, né? Imagina o que acontece nos bastidores Mas não é bem assim, ó E... E aí, DG, tudo pronto? E aí, DJ Tom Estúdio Kajuru? Tá da hora? E aí? Nós vai mandar o quê? Nós vai mandar um funk? Um rap? Um improviso? Pede aí, galera No ao vivo que a gente... Pá! Entendeu, né? E aí, rapaziada? Solta o som já, ó DJ Tom Sei que com o passado O tempo a mente fica cabulosa No caminho de espinho E não encontro mar de rosas Pois foi muito difícil Pra chegar até aqui Eu não posso deixar os inimigos destruir O que é meu é meu Ninguém tira Eu vou falar Vai, vai, talento É talento Impossível de explicar Um simples gesto Com carinho, amor, a fé Com paixão Mas quando a depressão Domina a mente De um vilão Que é de milianos Praticando o que ele faz Na escuridão dos becos Sem poder olhar pra trás Isso é realidade Não chama apologia Sou a voz do Kajuru Do Uberaba Periferia O que adianta? Ter a fama E não ter privacidade De saber que onde tu vai Tu tá cercado De maldade Ou de brigas familiares Todos tem Eu sei disso Mas de cabeça erguida E dando exemplo Pros seus filhos Hoje nós Amanhã eles Domina a situação Com grau de escolaridade É faculdade de vilão Tá ligado Não é que é nóis Bruno MC Facebook Cês tão ligado Vamo junto Vem um no pensamento E mano em fração de segundo Os vermino camburão Gritando Entra vagabundo E me bateu um desespero Não dá nem pra explicar Não tinha ninguém Em volta pra poder testemunhar Já chegaram me xingando E também me agredindo Sem saber se eu era Um trabalhador ou bandido Me bateram e deixaram Eu mato Mas ao todo o corpo E aquele rato Ainda pôs droga no meu bolso E mais tarde Esse caso Já estava na TV O arrombado do TAC Foi criticando Sem sá Passou na banda E na Record No SBT E na Globo Todas repovinhadas Já queriam me ver morto Eu na televisão Me passando Como um bandido Só pensando em minha mãe Se envergonhando Do seu filho Mais um trabalhador Inocente Atrás das grades Só os olhos de Jesus Cristo É que viram a verdade Talvez só vamos ter respeito Em nosso lugar ao sol Se pobre vira cantor Ou jogador de fute Vários fulis Já nesse mundo Ela trontou uma pileque Depois vai lá no peraba Pegar inocente qualquer Esses mano tá tirando bagulho Né desse jeito Porque onde nós mora Merece bem mais Oi não 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 Pra mim não vai passar batido Porque aqui é a voz do funk Segura de jeitão Aí quebradas Salve salve Boa tarde pra nós MC DGO na voz Bruninho MC Guarda roupa produções Fechamento com aqui No estúdio Cajuru Boa tarde geral Brenda Cindy Peterson MC Du MC Doug MC Duff Geral Menor Taylor Daquele jeito É rapaziada O funk Tem funk curitiba sim Por isso que nós tá fazendo E vai uma prévia Deu música nova Que é assim ó Solta de jeitão No bebê zum 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 As minas escutam o tum Tudo jogando o bumbum Tá tranquilo Tamo em casa No bebê zum 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 As minas escutam o tum Tudo jogando o bumbum Tá tranquilo Tamo em casa No vai No bebê zum 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 As minas escutam o tum Tudo jogando o bumbum Tá tranquilo Tamo em casa Nós tá no topo do morro Nós somos o dono do torro DJ Tom solta o grave Faz o baile funk Os menina é diamante Mas o beiraba é constante Batida levou Tudo pro beco do funk Os mano vende R1 O tu dirige a X1 E no beiraba é assim Tchess tum 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 Tá ligado DGU Tô puxando no improviso Estúdio Kajuru Bruno MC Tá ligado né Que é nóis E eu vou puxar mano eu vou puxar Daquele jeito Oi E aí Ó Ó Ó Nós é zona leste Fique quebrado Ela joga na cara Ele não é muito louca e abusado Mas são tudo a destrada Curti na vibe do som Copo de uísque na mão Só malandro inteligente Observo nas tops Jogando bundão Nós é maloqueiro Nóis fico revoltado né Sei que vários se dói Chegamos pra casa Tormento Seguro o talento Olha o timbre da vó E passamos com uma roneteira As bozadeiras tá doida Pra mim sufocar Sem estresse e no progresso Curtindo a vida Deixando os bico falar Pode pá, pode pá, pode pá Nós passou Olha como é que nós tá de Renault Cê jete meu bonde brazou Chama as cretina que não quer caô Nós passou Olha como é que nós tá de Renault Cê jete meu bonde brazou Chama as cretina que não quer caô Nós é zona leste Fique quebrado Ela joga na cara Felina muito louca e abusado Mas são tudo a destrada Curti na vibe do som Copo de whisky na mão Copo de whisky na mão Só malandro inteligente Observo nas top Jogando bundão Nós é maloqueiro Nato Bico revoltado Seguro o talento Olha o timbre da vó E passamos com uma roneteira As bozadeiras tá doida Pra mim sufocar Sem estresse e no progresso Curtindo a vida Deixando os bico falar Pode pá, pode pá, pode pá Nós passou Olha como é que nós tá de Renault Cê jete meu bonde brazou Chama as cretina que não quer caô Nós passou Olha como é que nós tá de Renault Cê jete meu bonde brazou Vai saindo do GGO E aí rapaziada Uma boa tarde É um pouco pra divulgar Entendeu Estúdio Cajuru Bruninho MC MC DGO Guarda roupa produções DJ Tom Vamos finalizar E vamos fazer uma vez por semana Que é só a primeira Pra ver se vai garantir Entendeu Nós vai fazer uma vez na semana O funk Da hora É nóis Fechou E aí E aí E aí Obrigado.